Estamos em 13 de maio, onde ontem, segunda-feira, dia 31 de maio, aconteceu uma operação deflagrada pela Polícia Federal de Cristina, com apoio da Polícia Militar de 13 de maio e também de Jaguaruna. A polícia tinha informações privilegiadas de que em um sítio aqui da localidade estava acontecendo produção de cocaína. Polícia Federal, Militar de Jaguaruna e também de 13 de maio foram até o local e lograram o êxito. Três pessoas foram presas, eles ali estavam produzindo cocaína, inclusive misturando com produtos entorpecentes proibidos, produtos químicos proibidos pela Anvisa. Todos encaminhados para a Polícia Federal para os procedimentos legais. A essa imagem são de Jean Kleber e eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma.